Olá pessoal, Felipe Martins e estou de volta ao YouTube para mostrar para vocês aqui o Vitorinox Piner. É o meu primeiro canivete da série Alox. Esse canivete que tem as talas em alumínio. E já fazia um bom tempo que eu queria conquistar, conseguir comprar ou ganhar um canivete desse. E esse ano eu estive na Bolívia e aproveitei para me dar de presente aqui, era dia do meu aniversário. E eu me dei de presente aqui um Vitorinox Alox. Eu queria em especial esse modelo Piner, não servia outro. O pessoal do grupo SAK Brasil sempre divulga a série especial todo ano aqui do Vitorinox Alox, que agora está em parceria com a Nespresso, onde as talas em alumínio dele agora são feitas com cápsulas recicladas da Nespresso. Mas o meu é o tradicional, eu não tive a oportunidade de comprar os edições especiais, nem de 2016, 2017, nem de 2018. Eu acabei comprando o tradicional mesmo, porque eu estava em uma loja comum lá na Bolívia. E eu preferia também um canivete genérico Vitorinox, que não fosse marcado por outra marca. Então, ele é um canivete bem simples, bem pequeno. Eu queria o Piner justamente por causa disso aqui, por ele ser fino. Ele é um canivete de duas camadas. Quem me conhece dos outros vídeos sabe que eu tenho preferência pelos canivetes de 91mm de duas camadas também. Esse aqui é um Spartan. Dá para ver aqui que ele é um pouco mais fino que o Spartan, porque as talas de alumínio são um pouquinho mais estreitas. Então, é um canivete muito confortável para carregar no bolso. E ele é muito levinho também. O alumínio é muito leve. A gente tem praticamente só o peso aqui das ferramentas e do frame. E ele tem... Eu vou mostrar as funções aqui rapidamente, tá? Estou seguindo aqui as mesmas características aqui do catálogo Vitorinox. Ele é aqui o 820126. Então, 820126. Ele está mostrando aqui as oito ferramentas, as oito funções. Não sei que tem em espanhol, vou falar para vocês aqui o que ele apresenta. Bom, a ferramenta principal aqui do Vitorinox Pioneer é a lâmina. Ele vem em uma lâmina só. Diferente de outros modelos que tem aquela pequenininha, né? E isso para mim aqui é fundamental, porque é ideal que tenha uma lâmina só. Ele tem aqui uma punção com escariador, que seria semelhante à punção do Spartan, né? Só que ela é bem mais parruda, bem maior, tá vendo? Então, o Spartan também é a punção com escariador, mas ele é uma ferramenta um pouco mais bruta, né? Deixa eu tentar aproximar aqui. Aqui também ele vem um abridor de latas e na pontinha uma chave de fenda pequena. Está aqui considerado que nessa peça duas funções, né? A chavinha de fenda e o abridor de latas. E aqui ele tem a chave de fenda grande, o abridor de garrafas e o decapador de fios. Então, aqui a gente considera três funções. E também tem a argolinha aqui, a anilha, que a Vitorinox considera como uma função também. E eu concordo que seja uma função, porque algumas pessoas já discutiram com a gente lá na internet, falando que essa argolinha não é função, não é função. É função sim. Por exemplo, eu conseguiria colocar aqui esse Vitorinox no meu chaveiro, tá? E se ele não tivesse essa argolinha, eu não conseguiria colocar no meu chaveiro. Então, é sim uma função, né? Você pode colocar também uma correntinha, uma cordinha e pendurar no pescoço. Então, é isso. Esse chaveirinho aqui, né? Esse... Ah, eu esqueci o nome aqui. Eu comprei separado, não vem no Piner. Custa baratinho e eu gosto de colocar ele em todos os meus Vitorinox. Eu gosto bastante porque facilita de tirar do bolso e, além de tudo, fica bonitinho, né? Então, está aí o Vitorinox Piner, série Alox. Eu fui o Felipe Martins e obrigado por assistir. Valeu! E aí o Vitorinox Piner, série Alox. E aí o Vitorinox Piner, série Alox. E aí o Vitorinox Piner, série Alox.